O jogo difícil, né? Sabíamos que ia ter uma equipe forte na marcação, né? Mas o importante é a classificação, foi sofrido, mas o mais importante é se classificar. Um grande jogo, jogando fora de casa, quem sabe da força do Inter, né? Apesar de estar na segunda divisão, mas sempre contra grandes times. Então vamos trabalhar esse tempo que a gente tem até quarta-feira pra gente fazer um grande jogo lá. Ah, é importante, né? Você poder estar disputando semifinais com a camisa do Corinthians. A gente sabe da grandeza do clube, né? A gente sabe que é importante você estar sempre buscando títulos pra fazer história dentro do clube e a gente chegou bem, graças a Deus. Agora é se preparar bem pra esses jogos finais.